Glória a Deus na imensidão E paz na terra, homem nosso irmão Glória a Deus na imensidão E paz na terra, homem nosso irmão Senhor Deus Pai, Criador onipotente Nós vos louvamos e vos bendizemos Por nos ter desdado o Cristo salvador Glória a Deus na imensidão E paz na terra, homem nosso irmão Glória a Deus na imensidão E paz na terra, homem nosso irmão Senhor Jesus, unigênito do Pai Nós vos damos graças por ter desvindo ao mundo Feito nosso irmão, sois nosso Redentor Glória a Deus na imensidão E paz na terra, homem nosso irmão Glória a Deus na imensidão E paz na terra, homem nosso irmão Senhor Espírito Santo, Deus amor Nós vos adoramos e vos glorificamos Por nos conduzir, diz por Cristo a nosso Pai Glória a Deus na imensidão E paz na terra, homem nosso irmão Glória a Deus na imensidão E paz na terra, homem nosso irmão Glórias ao Pai, a Cristo sejam dadas Glórias ao Espírito Santo sem cessar Agora e para sempre, por toda a eternidade Glória a Deus na imensidão E paz na terra, homem nosso irmão Glória a Deus na imensidão E paz na terra, homem nosso irmão Irmãos, o arrependimento e a promessa de voltar aos nossos princípios inspirados no Evangelho de Jesus restituirão a alegria e a paz no seio da nossa comunidade Agora que já nos conscientizamos de nossa fraqueza e buscamos o perdão Coloquemos-nos em atitude cristã de quem sabe que Jesus nos trouxe a esperança E nesta esperança demos graça e glória ao nosso Pai Senhor unindo-nos num cântico de regozijo Glória a glória Glória a glória Glória a glória Aleluia Glória a glória Glória a Deus na imensidão Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados Senhor Deus, rei dos céus Deus Pai todo poderoso Nós nos louvamos Nós nos bendizemos Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Nós nos damos graças por Vossa imensidão Glória, 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 aleluia, ao Deus que é nosso Pai, Senhor. Senhor Jesus Cristo, Filho de Gênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tem liberdade de nós, Vós que tirais o pecado do mundo, acolhe a nossa súbdita, Vós que estáis à direita do Pai, tem liberdade de nós. Glória, 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 aleluia, ao Deus que é nosso Pai, Senhor. Glória, 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 aleluia, ao Deus que é nosso Pai, Senhor. Glória, 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 aleluia, a Deus que é nosso Pai, Senhor. Aos homens por Ele amados. Paz na terra, Aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós vos louvamos, Nós vos bendizemos, Nós vos adoramos, Nós vos glorificamos, Nós vos damos graças, Por vossa imensa glória. Glória ao nosso Deus, Glória ao nosso Deus, E paz na terra, Aos homens por Ele amados. Paz na terra, Aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Jesus Cristo, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, E Filho de Deus Pai, Cordeiro de Deus, E Filho de Deus Pai. Glória ao nosso Deus, Glória ao nosso Deus, E paz na terra, Aos homens por Ele amados. Aos homens por Ele amados. Paz na terra, Aos homens por Ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, Vós que tirais o pecado do mundo, Vós que tirais o pecado do mundo, Vós que tirais a direita do Pai, Tende piedade de nós, Piedade de nós, Piedade de nós. Glória ao nosso Deus, Glória ao nosso Deus, E paz na terra, Aos homens por Ele amados. Glória ao nosso Deus, Glória ao nosso Deus, Glória ao nosso Deus, E paz na terra, Aos homens por Ele amados. Paz na terra, Aos homens por Ele amados. Somente vós sois santo, Só vós sois o Senhor, Só vós sois o Altíssimo, Que com o Espírito Santo, Jesus Cristo, Que com o Espírito Santo, Viveis e reinais na glória de Deus Pai, Que com o Espírito Santo, Que com o Espírito Santo, Viveis e reinais na glória de Deus Pai. Glória ao nosso Deus, Glória ao nosso Deus, E paz na terra, Aos homens por Ele amados. Paz na terra, Aos homens por Ele amados. Glória ao nosso Deus, Glória ao nosso Deus, E paz na terra, Aos homens por Ele amados. Paz na terra, Paz na terra, Aos homens por Ele amados. Amém, Amém! 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 Glória a Deus, que de tudo é o Senhor As crianças falam dele com amor Glória a Deus, que de tudo é o Senhor As crianças falam dele com amor Novado seja Deus, Ele é nosso Pai Na sua direção é que este mundo vai Glória a Deus, que de tudo é o Senhor As crianças falam dele com amor Glória a Deus, que de tudo é o Senhor As crianças falam dele com amor E viva Jesus Cristo, Ele é nosso irmão O mundo também vai na sua direção Glória a Deus, que de tudo é o Senhor As crianças falam dele com amor Glória a Deus, que de tudo é o Senhor Glória a Deus, que de tudo é o Senhor O Espírito de vida, que de ambos vem É Ele que nos leva em direção do bem Glória a Deus, que de tudo é o Senhor Glória a Deus, que de tudo é o Senhor Glória a Deus, que de tudo é o Senhor As crianças falam dele com amor Glória a Deus, que de tudo é o Senhor Glória a Deus, que de tudo é o Senhor As crianças falam dele com amor Glória a Deus, que de tudo é o Senhor Em todo o universo, glória a Deus No planeta Terra, glória a Deus Nós te adoramos e louvamos E te agradecemos e te suplicamos Teu imenso amor de Pai Vai nos ensinar a cultivar a paz Tu que és o Filho de Deus vivo Tu que tens poder e majestade Vierdade, ó Jesus Tira-nos da treva com a tua luz Tu que vens do Pai, vens do Filho Tu que nos conduzes com ternura Brilha em nós o teu amor És o Santo Espírito, o Consolador Em todo o universo, glória a Deus E no planeta Terra, glória a Deus Mas na ONU e no meu país E que a humanidade seja mais feliz E que a humanidade seja mais feliz E que a humanidade seja mais feliz A Ti, Senhor Louvamos e adoramos A Ti, Senhor Glorificamos, glorificamos A criação inteira proclama o teu poder Os anjos e os arcanjos proclamam o teu poder Os homens e as mulheres proclamam o teu poder As vozes dos profetas O coro dos apóstolos O sangue dos teus partires proclamam o teu poder Toda criação te canta um hino de louvor Nós também queremos fazer parte deste coro A Ti, Senhor Louvamos e adoramos A Ti, Senhor Glorificamos, glorificamos Teu Filho Jesus Cristo proclamam o teu poder Os santos e os eleitos proclamam o teu poder A igreja do teu filho proclamam o teu poder E todas as religiões E todos os que buscam Deus E todos os que amam proclamam o teu poder Vem, achou a paz, te canta um hino de louvor Nós também queremos fazer parte deste coro A Ti, Senhor A Ti, Senhor Louvamos e adoramos A Ti, Senhor Glorificamos, glorificamos A Ti, Senhor Louvamos e adoramos A Ti, Senhor Glorificamos Glorificamos, 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 glorificamos Toda América Latina está cantando um canto de libertação Canta por fraternidade, por mais liberdade, por mais união Toda América Latina está cantando um canto de libertação Toda América Latina está cantando um canto de renovação Canto de louvor e glórias ao Senhor da história, ao Pai da criação Toda América Latina está cantando um canto de renovação Glórias a Deus nosso Pai e Senhor Glórias ao Filho Jesus Redentor Glórias ao Seu Santo Espírito Brindade Santa, porém um só Deus Glórias a Deus nosso Pai e Senhor Glórias ao Filho Jesus Redentor Glórias ao Seu Santo Espírito Brindade Santa, porém um só Deus Mesmo crendo diferente, agindo diferente, ainda somos irmãos Formaremos unidade na diversidade com os nossos dons Toda América Latina está buscando um jeito de se dar as mãos Glórias ao Filho Jesus Redentor Quando a fé for mais humilde, compreenderemos a divina luz Saberemos com certeza descobrir a graça que a todos conduz Glórias a Deus nosso Pai e Senhor Glórias a Deus nosso Pai e Senhor Glórias ao Filho Jesus Redentor Glórias ao Seu Santo Espírito Glórias ao Seu Santo Espírito Brindade Santa, porém um só Deus Glórias a Deus nosso Pai e Senhor Glórias ao Filho Jesus Redentor Glórias ao Seu Santo Espírito Glórias ao Seu Santo Espírito Brindade Santa, porém um só Deus 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 Glórias ao Seu Santo Espírito Tudo Ele criou Por isso paz na terra Foi o que Ele desejou Dobrar nossos joelhos Em adoração E promover a paz Eis a nossa vocação Dobrar nossos joelhos Em adoração E promover a paz Eis a nossa vocação Por isso glória a Deus Porque Deus é o som Mas trindade de pessoas Ele é Adoramos um só Deus Em três pessoas Eis um dos porquês Da nossa fé Adoramos um só Deus Em três pessoas Eis um dos porquês Da nossa fé Primeiro glória a Deus Porque tudo Ele criou Por isso paz na terra Foi o que Ele desejou Dobrar nossos joelhos Em adoração E promover a paz Eis a nossa vocação Dobrar nossos joelhos Sem adoração E promover a paz Eis a nossa vocação Por isso glória a Deus Porque Deus é o som Mas trindade de pessoas Ele é Adoramos um só Deus Em três pessoas Eis um dos porquês Da nossa fé Por isso glória a Deus E Deus é o som Mas trindade de pessoas Ele é Adoramos um só Deus Em três pessoas Eis um dos porquês Da nossa fé Adoramos um só Deus Em três pessoas Eis um dos porquês Da nossa fé Amém 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 A Ti, Senhor, cantamos e alabamos A Ti, Senhor, glorificamos, glorificamos La creación entera proclama Tu poder Ángeles y arcángeles proclaman Tu poder Hombres y mujeres proclaman Tu poder La voz de los profetas, el coro de apóstoles La sangre de tus mártires proclaman Tu poder Todo lo creado canta y canta Tu poder Y Tu pueblo quiere celebrar con este coro A Ti, Senhor, cantamos e alabamos A Ti, Senhor, glorificamos, glorificamos Tu Hijo Jesucristo proclama Tu poder Los santos y elegidos proclaman Tu poder La iglesia de tu Hijo proclama Tu poder Las religiones todas y todo aquel que busca a Dios Y todos los que aman proclaman Tu poder Quien añora la paz, alaba y canta Tu poder Y Tu pueblo quiere celebrar con este coro A Ti, Senhor, cantamos e alabamos A Ti, Senhor, glorificamos, glorificamos A Ti, Senhor, glorificamos, glorificamos A Ti, Senhor, cantamos e alabamos 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 Obrigado.